Oi galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, estamos aqui com o primeiro episódio Em busca do global Espero que vocês gostem, se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal E manda o vídeo pros seus amigos Divulga o canal aí pra ajudar o canal a crescer E é nóis, valeu, falou e fui Tem que ser um beat calmão, né velho Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o pio da serra Vamo fundo e varanda vai ter Bora, 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 bora Pega 104, pega eu vou abrir Vai entrando, sem travar, sem travar a porta, vai Olha bem, olha bem Olha a costa Tem varanda Não deixe boys Dois varas, dois varas Vamo Vamo Cão nós calibration Boa Bem, é mais uma vem gente, vem, 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 eu roxo, vem, nossa linda tô vendo CT voltou menos 56,5, tá vindo CT nossa tem dois pontos esconde esconde nossa o cara tá defusando, tá defusando fã bate bate poni nossa está foi Boa Vou smoker mei também Você vai smoker mei ou vai? É isso, não vou smoker mei Ah, eu vou smoker, beleza Abre o fundo Bunga, pera aí, vou bunga mei, comi Não, não, comi, comi Deixa a saber, deixa a move Vem, vem, vem Oh, mano Coatamaram Demorou Vou pegar o cara, vou smoker, espera o smoker Ninguém dá a cara, mano, ele nem vai fundo, cadê ele aí? Smokou, smoker Calma, espera o smoker que cai Calma aí, calma aí, calma aí Vai vendo costas aí, galera Tô vendo um costas Bora Vem Nossa Peraí, tô smoker no outro Ó, banguei, banguei Lá, tá pronto Tá abrindo, mano Dá pé, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, ganhei aqui Dá um pulinho Dá um pulinho Tá na porta Tá na porta Tem um cara na porta, diabo Total F***ing calma Eu que... Uau 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 louco meu Três da caixa na rampa Que boa Varanda Abriu Boa Linda Joga smoke, joga smoke no meio Pô, vamos cortar Vem nele Tão tapa forte Ok, não dá-te escuro Ae 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 Segura Ae Ae Aек Polar Esse O O Ae O Como que o maluco morreu? Menos 76 no meio Falei E aí Falei 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 Exploring, flashback! Terrorists win! Boop! I move in. I fled. I think I should move in. It's going to be a error. elastic. It's a combat武器. Can't let them out. It's not that's the enemy. I'm coming to the enemy. Very close. I'll go to the enemy. It's not that bad. É o que eu tenho aqui? É o que eu tenho aqui E aí Vou pegar pra vocês vai vai O cara escuro baixo então ainda em cima Olha meia olha meia Pô mas eu já to lendo Não é? Temtem meio que eu Dois tui Tava no seu zoom Tava no seu zoom Puxa Boa 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 Seu 4 aqui está. Cadê o teu lado? Eu estou jogando bem. Não sei. Fundo. Fundo, fundo, bem que é de. Onde está a chupar? Está aqui. Ah, screw out, não está dropada não. Porra! Gê gê, valeu! Gê, valeu!